Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Boa segunda-feira pra todo mundo, boa semana, tamo aí mês de agosto, começou, acabou as férias Pra galera que tá voltando às escolas, voltando às aulas aí, ó, seriedade, leva a sério os estudos, é isso E é o seguinte, hoje nós vamos dar continuidade no nosso vídeo da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro GTA V, Vida Policial, vídeo com realismo aqui no meu canal A gente tá disfarçado de gari, muito obrigado ao pessoal aí do Rio, pessoal da Prefeitura Teve algumas pessoas aí que trabalham nessa área da Prefeitura, os garis vieram, algumas pessoas me chamaram no privado, no Instagram Então cara, o prazer é meu de poder tá representando um trabalho tão suado e tão engarrado, tão esforçado Como vocês fazem aí no dia a dia pra poder manter a limpeza da cidade aí pra gente, fechou? Então a gente que tem que agradecer ao trabalho de vocês e eu que me sinto honrado de poder fazer isso, fechou? Seguinte, galera, falta 30 pessoas pra gente poder começar a fazer live lá na Trovo Então o primeiro link aqui debaixo na descrição, aguardo todos vocês Trovo, vou fazer live lá, falta 30 pessoas, instalo o aplicativo no celular de vocês e me segue lá na Trovo Pra gente poder abrir lives lá, fechou? E muito obrigado a todos os membros que tão participando do canal, aos apoiadores que tão ajudando demais, tá? Então eu só tenho que agradecer a todo mundo que tá ajudando, tá virando membro, patrocinador, tá ajudando e muito aqui no canal Então vamos começar o vídeo? Seguinte, vocês tão ligados que tem uma biqueira de droga aqui embaixo, a gente entrou e viu a biqueira Hoje a gente tá disfarçado aí, tem uma equipe nossa da Polícia Civil que já tá no Corolla Que tá aguardando a nossa ordem pra poder entrar São, acho que umas 4 horas da manhã, vocês podem ver que o tempo tá bem nublado A gente vai entrar na favela de manhã, que eu acho que vai ter poucas pessoas, poucos olheiros Ali vigiando a entrada da boca de fundo Vai ficar mais fácil pra gente poder entrar e invadir a biqueira dos caras E se tiver que trocar bala, a gente vai trocar bala com os vagabundos, mano Tem um carro aqui, ó, que os caras capotaram de madrugada, o carro tá aqui tem um tempão de outra gás, ó Não tem nenhum bujão, os caras roubaram, os malas roubaram, todos os bustijões que estavam no carro e abandonaram o veículo aqui, ó A gente já sabe que foi roubado da empresa Vai tá com os malas tão dormindo, os vagabundos E vamos descer o aço, os vagabundos Tem uma equipe nossa que tá disfarçada Eles tão lá na... do lado de cima da favela com o binóculo olhando a entrada A gente tá guardando só a autorização deles pra gente poder entrar Parece que tem poucas pessoas hoje trabalhando na entrada da biqueira A gente vai se aproveitar disso Vamos parar o caminhão aqui na parte de trás aqui e vamos aguardar, ó Bora O pessoal passou no radinho aqui pra gente, ó Que a hora é essa, vambora, então vamos entrar Vamos dar uma acelerada Se os caras falarem o que a gente tá fazendo aqui, que a gente vai trocar o plantão, trocar de turno E a gente veio mais cedo aqui pra favela pra fazer a coleta Acho que os caras não vão perguntar nada Ó A hora é essa, hein Ó lá, sempre tem um engraçadinho, ó Vou deixar o apressadinho aí passar Que a gente não tá com pressa de nada Vamos, filho, pode passar, vai, vai Tá dando conta não, caminhonete? Isso é difícil passar? É agora, hein Vamos na cautela aqui agora Vou ligar o farol aqui, senão os caras podem querer encrespar, né Ó, só tem dois Dois? Já vamos tentar pegar esses caras aqui na humilde já, ó Tá todo mundo desarmado Só tem um armado Fala aí, guerreiro, como é que você tá? Tranquilidade? Trocar uma ideia Vai, vacilo Moscou, peguei, peguei, peguei arma de todo mundo, ó O cara tava de fuzil ali, ó Mocado, ó Pior que agora, mano O que eu vou fazer? Eu vou guardar, vigia, vigia Vou guardar esse fuzil aqui no caminhão Que a gente vai só de pistola Porque se eu ficar com o fuzil, o que vai acontecer? Se eu guardar, ele vai pro meu peito, mano Aí vai dar ruim, os caras vão ver Vou guardar ele aqui dentro do caminhão, vigia aí Vigia, vigia, vigia Beleza Guarda, guarda a arma, guarda a arma Fica, guarda a arma, guarda a arma Ninguém viu nada Desculpa pela tosse Vamos lá Vou revistar aqui, ó Só tinha dois hoje, tá vendo? Tá mais tranquilo Não tem ninguém Os caras aqui só tinham um com a pistola na mão Outro tava fumando um cigarro Vamos revistar esse nó aqui primeiro Só um cortador de arame com ele Deixa eu ver o outro aqui Não vamos chamar emergência, ML, nada Vamos deixar os corpos aqui dos caras Os caras só desmaiaram aqui Nossa equipe da polícia civil vai entrar daqui a pouco Beleza, não tem nada com ele Deixa eu ir, deixa eu ir Na miúda, na miúda Fica de boa Eu vou tirar o caminhão daqui pra ficar mais fácil pra gente poder passar Desligar o farol pra ninguém ver nada Pronto, pronto Já desobstruímos esse caminhão aqui É roubado A gente já conseguiu pegar a placa dele Todos os veículos que estão aqui são roubados Os três, ó Esse aqui é carro blindado Ó, tá aberto Já vamos desobstruir aqui a via Pra não que a equipe da civil entrar Ficar mais fácil Boa Disfarce deu bom Disfarce deu bom Vamos entrar Vamos continuar Bora, guerreiro Vambora Vambora, vambora Entra, entra, entra Vou apagar o farol Tá amanhecendo, hein Tá amanhecendo Tá ficando mais claro Deixa os caras aí, ó Calma aí, mano Não posso fazer isso não Pera aí, pera aí Senão isso vai dar B.O. Calma Vai dar B.O. Se chegar alguém aqui agora Pra comprar droga, alguma coisa E ver os caras aqui, mano Vai dar ruim Vou te falar, hein, mano Vou ter que chamar os caras pra entrar no carro comigo Senão ele não sai daqui, ó Vamos esconder os presuntos aqui, ó Beleza, deixa os caras mocados E ninguém vai ver nada agora Vambora, vambora, vambora Usa a cabeça, mano Tem que fazer outro negócio direito, pô Vambora, vambora, vambora Vambora Vamos descer Como se nada tivesse acontecido, hein Tá dando bom Já deixou o like? Já se inscreveu? Hã? Ups Fala comigo Já deixou o like? Já se inscreveu? Demorou, então Se inscreveu mesmo, hein, mano Não esqueceu de deixar o like não, né Porque você viu o vídeo Esquece de deixar o like, pô Demorou Bora, 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 bora Vamos concentrar aqui Ó, aquela vez que a gente veio, vocês viram que tinha um cara do lado de cá Não tem, não tá Não tem ninguém Olha que beleza Ninguém Ixi, os dois Os dois ali de plantão estão aqui, ó A gente tem que pegar esses caras Igual a gente fez com os outros aí, ó Opa Falaram nada, mano Vamos descer É agora no mesmo esquema No mesmo esquema Falei, meu querido Como é que tá as coisas? Tranquilidade? Ai, vacilão Tanil, 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 tá de boa Tá de boa, tá de boa Não saca a arma, não Fica de boa Cadê o riff? Cadê o riff? Tava com ele Beleza Já vou fazer um pente fino aqui, mano Chega pra lá, guerreiro Não consigo Cadê o cara? Não consigo, peraí Fica de boa Vou revistar isso aqui Tá vendo aí? Porque quer bom vir cedo? Vagabundo, ó Fica moscando Tá nublado Tá com frio Tô congelando aqui Beleza, beleza Deixa os caras Deixa os caras Precisa aí, guerreiro Não consigo revistar o cara aqui, irmão Meu parceiro não sai de cima Ó, esse cara aqui tava com papel higiênico sujo de sangue Quatro smartphones roubados Uma pistola calibre 765 Deixa ele aí Além do riff que tava aqui Deixa aí, deixa aí Será que a gente consegue arrastar o cara ali pra trás? Hã? Pra arrastar? Deixa eu ver se eu consigo arrastar ele Vamos ver Mover o corpo Vai, vamos ver se vai dar bom Vem filho Vem, 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 vem Isso Vem mais Não, é só isso, mano Não, é muito pouco Deixa esse presente aí Vambora Vamos avançar Vamos no caminhão Pra não levantar suspeito Segar a pele ali é complicado Vai, entra Vambora Deixa esse presente aí Já era Bom, pelo menos já Menos quatro, né Pra gente trocar tiro Pode ver que não tem ninguém, mano Os vagabundos Tá tudo dormindo, ó Ó a neblina Olha a neblina Eu quero olhar aqui dentro Quero olhar aqui dentro Desse negócio aqui, ó Opa Aproveitar que não tem ninguém, mano Quero ver se tem alguma coisa aqui dentro Aqui não tem nada Sensei, guerreiro Aqui também não tem nada Tá vazio Vai, vamos descer Agora é o seguinte, irmão Tá tudo tranquilo, né Não tem ninguém aqui Tá, vamos olhar ali o caminhão Vamos descer ali pra baixo E agora A biqueira é ali A gente tá ligado Que os caras guardam a droga Ali dentro, ali, ó Bora O negócio que tem que tirar Alguém armado aqui, mano Aí vai dar muito Vai moer muito o bagulho Tem um cara lá atrás Tô vendo Tem um caminhão Fechando a rua aqui Tá vendo, ó Desce aí É agora, irmão As comissões em patrulhamento QTH Má de alamo Atenção 310 Tá com a arma na mão Lá, vagabundo Lá embaixo Pode se apecar Pode se apecar Aí dentro da pateia Tô falando, ó Nas costas, nas costas Cadê nas costas? Aqui Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 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 Dozo, peguei o jogador Peguei, peguei Peguei Tem mais cara lá dentro Tá correndo dentro Do barraco Tem cara lá embaixo Mocado lá embaixo Escondido Tem cara escondido Lá embaixo Tem um cara Vindo aí, mano Tá mocado lá embaixo Vou recarregar Tomou, tomou, tomou Já era Peguei aqui a arma Do vagabundo Tá amanhecendo, hein, mano Tá amanhecendo Pode chamar reforço já Pode deixar entrar Só que os caras Tão acuados aqui dentro Agora Boa, garoto Boa Tem mais, guerreiro Tem mais, tem mais Vou vir por trás, hein Meus parceiros Como é que estão aqui? Se liga no movimento Tô vendo ninguém, guerreiro Tô olhando pros telhados Tem um cara lá dentro Do barraco ali, ó Estão mocado lá embaixo Tô indo por trás, hein Tô indo por trás, hein Tão caído aqui Tão caído, tá de fuzil Tô recuando Tá de fuzil Subindo Carregando Acabou? Olha o tanto de droga aqui Tem mais, tem mais Talvez pode ter em cima Não sei Não tô vendo ninguém embaixo Tem mais um Tem um embaixo Tem um embaixo Tem um embaixo Aqui em cima tá Nil Beleza Recarregando Só tem um cara embaixo Olha aqui, ó Onde os caras Tavam farmando a droga Se liga Cocaína Cocaína, né, mano? Farinha que não é, porra Maisena que não é Olha isso Agora só falta liquidar Aquele cara ali, mano Não dá, tia O cara fica louco ali, mano Cai Calma, calma Ele tá desesperado Correndo ali, ó Acabou Acabou, acabou Tá Nil Deixa eu ver Acho que só tinha mais ele Nossa, mano Salvou Só conferir Vacilo Cheio de corpo aqui, irmão Vacilão Tá Nil, guerreiro Agora minha equipe entra, né, mano? Pô Agora tá de boa, irmão Terminei Boa, é isso, mano Trabalha em equipe aqui, ó Clareou o dia, mano Pode chamar a equipe médica Pra entrar Cadê o IML? Chama a nossa equipe lá Tá aí, pessoal A equipe do Grupamento Aeromóvel Já chegou aí Com a equipe médica E o IML Já tem uma equipe nossa Da Civil Que tá chegando aí no local, ó Já deu uma melhorada Na neblina Algumas pessoas Já estão saindo Dos barracos Aí, ó Tem muita gente que vive Como refém, né, mano Na... Por causa dos marginais Agora a gente deu um limpa Nessa biqueira A gente vai tentar Remover toda essa droga Que tá aqui Vamos tá chamando Algumas viaturas Pra remover tudo Vamos botar fogo Em algumas coisas Vamos recolher Alguns veículos roubados Que tem aqui E é isso Operação concluída Com sucesso Nenhum do pessoal Que tava comigo Da minha equipe Foi alvejado Todos os meninos Que estavam trabalhando comigo E todos tão bem Tomei um tiro no braço Tô machucado Mas nada que um curativo Não resolva Agora a gente vai tá Revistando os vagabundos Aqui, ó Pegar a documentação De todo mundo Muitos aqui já eram Conhecidos da justiça Aí, ó Já tinha antecedente Olha esse cara aqui, ó Ele tava com uma doze Cês viram lá, né Tá com mais uma pistola Com cem gramas de maconha Por isso, mano Os caras Bando de nó É o tamanho dessa parafal Que tava com o vagabundo ali, ó Parafal tava com o vagabundo ali Na entrada, ó Olha a biqueira dos vagabundos aqui Se liga nisso Olha aqui, ó Olha o tanto de droga Lembrando que a gente tá trabalhando Com o pessoal da CORE, tá Coordenadoria de Recursos Especiais Da Polícia Civil do Rio de Janeiro Olha aqui, ó Biqueira de cocaína Os caras estavam farmando droga E lembrando, pessoal O meu conteúdo no meu canal É um conteúdo adulto Não é conteúdo para criança, tá Eu entendo que tem muita gente Que assiste meu canal Respeito todos vocês Eu tenho admiração por todo mundo Eu tenho um filho de dezesseis anos Só que o meu conteúdo Não é um conteúdo voltado para criança Eu mexo com conteúdo policial A gente mexe com droga Com marginal Com bandidos Então, às vezes Vão ter palavrões Vão ter conteúdos fortes E eu já coloco Antes de publicar o vídeo Que não é conteúdo para criança Então, vocês que são pais Que tem que fiscalizar O que o filho de vocês assistem Beleza? Então, muito obrigado Pelo carinho de todo mundo E olha aqui, ó Só porcaria aqui, ó Aí, ó Cocaína Coisa do crime Vamos colocar fogo em tudo Vamos fazer uma apreensão gigante Aqui hoje Deu muito bom Se vocês gostaram desse vídeo Comenta aí Se vocês querem Que eu traga mais vídeos assim Que a gente trabalhando disfarçado Entrando na comunidade Para poder estar vendo alguma coisa Descobrir E fazer outras abordagens assim Fechou? Muito importante O comentário de vocês Aqui no vídeo Compartilhe Lembrando Lá no meu outro canal No Bob Games Aqui no YouTube Eu estou mostrando para vocês aí Meu outro canal Eu estou postando vídeo Todos os dias Lá no meu outro canal, galera Então, quando você tiver um tempinho Estiver tranquilo Estiver almoçando Estiver fazendo alguma coisa Descansando Cola lá no outro canal Bob Games Se inscreve E vai lá no meu Instagram Fechou? Fui! E vai lá no meu outro canal E vai lá no meu outro canal Tchau, tchau.